E aí abelhinhas e zangões bom no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu estou fazendo câmera por favor eu estou fazendo meu dever tudo acontece né na hora que a gente vai gravar na hora que a gente vai tudo acontece galera eu tô gripada e agora eu estou fazendo meu dever de casa estou na última página graças a deus são três páginas eu fiz três é cento e cinquenta e nove que era só esse exercício aqui para botar ouve com h e ouve com o aqui para escrever hipopótamo né só na hora que eu vou ver assim gente eu nem precisei e desenhar ó assim tá ficando mas é claro que eu vou desenhar mais né desenhar mais vezes aqui teve coisas que eu não consegui isso aqui é para botar em ordem alfabética e tal assim isso aqui para colocar as quatro últimas letras do alfabeto aqui para fazer um jogo um jogo né que se pratica em equipe e faz parte dos jogos olímpicos que é handball a minha prima que a minha joga handball e desenhar a bandeira dos jogos olímpicos então por isso eu preciso da ajuda da Siri porque eu não sei a a bandeira dos jogos olímpicos e a galera essa capinha que eu tô usando tá ó e eu quero mostrar esse pop socket que o meu pai ganhou na empresa onde ele trabalha e como eu tô pedindo pop socket a ele há muito tempo ele me deu esse pop socket e gente ele é ele é todo azul fui eu colei esse adesivo de unha né não adesivo de unha é felin medical gente não sei falar inglês e olha meu penteado gente tá de maria chiquinha eu fui de maria chiquinha para escola hoje eu amei gente no mundo me elogiou falou que eu tava muito fofa eu tô muito gripada eu tô muito gripada então tudo bem eu vou falar né desse pop socket esse pop socket o meu pai ganhou o trabalho dele e ele era todo azul sem graça eu vou fazer isso aqui ó botei ó botei papel e tal e falei nossa vai dar super certo fiz isso pintei falei pronto tá top tá linda galáxia tá tudo só colar tá um bordas maiores que super atrapalham né ó dois adesivo que não queria colar jeito nenhum três algumas bordas que ficavam para o alto e eu nem colei mas aí eu desisti de tudo gente eu tinha passado canetinha aqui para ver se tinha ficado e decidi colocar um adesivozinho e de unicórnio e sim eu tinha colocado um rabo de favorito color só que eu fui fazer eu fui fazer o degradê eu peguei uma canetinha comecei a passar aqui em cima aí passei roxo passei azul aqui embaixo e tal assim e sujou todo aqui aí eu tirei mas era muito lindo era um arco-íris aí tá escrito escrito raiva me favorito color e eu vou colar nessa capinha de unicórnio que o meu pai também me deu gente todas as capinhas todas as minhas capinhas são de unicórnio sim gente eu amo unicórnio só que né gente ficar usando até minha mãe tem capinha de unicórnio ó mostrando essa que eu tenho dentro de cada minha mãe né eu apaixonei pela capinha que minha mãe que é essa eu apaixonei essa capinha falei pá pode comprar pra mim ele comprou fiquei muito feliz essa que foi a primeira primeira a que ele comprou né essa muito linda gente ela é perfeita e essa que também é perfeita eu gosto muito dela e o a parte mais bonita a parte mais bonita da capinha é daqui pra baixo ó aonde esse licorne tá porque eu uso os outros licorne tudo colorido não gostei disso mas tudo bem né estamos aqui voltando ao assunto eu vou desenhar a bandeira olímpica eu peguei uma imagem na internet é eu já peguei meu lápis de cor azul mas são mais cores não é youtube essa é a bandeira olímpica e eu vou ter que desenhar né a gente e eu não tô deixando todos os meus lápis de cor aqui dentro e depois eu vou mostrar eu organizei de novo e essa parte aqui agora tá o meu material de escrever e essa assim colorida tá no material material de decoração que eu já queria fazer isso bom e é claro que eu vou fazer a lápis preta eu nem preciso é só usar o grafite mesmo vermelho e amarelo deixa alguns misturados né alguns dos meus de 60 no caso tem mais de 60 e alguns outros dos meus de 36 cores ó como vocês podem ver ele tá sem nome gente mas ó é diferente desse e olha gente eu tô com esse shopkin eu não sei se eu se o vídeo que eu pedi o nome vai ir para o ar mas eu pedi um nome pra ela e eu mesma escolhi galera eu escolhi o nome mel eu não sei se eu já pedi opções de nome aqui no canal né não sei se o vídeo que eu pedi vai ir pro ar mas o nome dessa sorvetinha é mel e ela fica em cima do meu lápis ela me na hora de fazer coisa de português e tal a gente conversa a gente brinca ó a gente tem uma brincadeira ó bate 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 mentira a gente tem que ver awake vai ser isso agora a aí aí vamo'lada 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 c simulated vamo'la vamo'lada Olha o tamanho da bandeira Pro tamanho Ai Deus Eu sou uma comédia, sabe? Só a última bola Olha Comparação de bandeira de verdade Isso é bonito Isso aqui é a bola de chiclete Que eu aprendi a fazer A primeira cor Azul Eu vou apagar Como o grafite do meu lápis Ele é bom, né? É forte Fica ainda Então eu vou Botar em cima Faz a bosta Mas agora o amarelo Ai meu Deus O meu amarelo vai quebrar a ponta Ó Tá vendo? Tá bem soltinho Ó Deixa eu fazer assim Ó Saiu, tá vendo? Mas já consigo fazer a parte do amarelo Bom que eu tenho Três amarelos No meu estojo Sim Um Com o nomezinho O outro Dessa marca aqui E o outro Que é neon Então Tem três amarelos Fica de boa O preto O preto, né? O verde E o vermelho Ficou bonitinha, gente Deixa eu guardar Agora eu vou desenhar Meu hipopótamo E depois eu tenho que pintar Essa cena Aqui Então, gente Eu vou desenhar Depois eu Quando eu terminar de desenhar E pintar Eu filmo pra vocês E eu tenho a página 11 Do meu livro Uno Também Do meu livro De ciências A página 11 É devido Então Gente, só que Ciências só tem Na segunda-feira que vem Ou na terça-feira que vem Né? Então É isso, galera Agora eu vou Desenhar aqui E é isso Dá um beijinho E tchau, meu Até daqui a pouco, gente Beijão Eu não escrevo com essa mão Eu escrevo com essa Tchau Bom, já terminei O meu dever de casa Vou mostrar como ficou Peraí Fiz assim Eu tirei todos meus lápis Do meu esponjo E tal Ó, ainda tem mais alguns aqui E ficou assim Eu desenhei esse hipopótamo Essa hipopótamozinha Super fofa Kawaii Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau